E aí galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Grazi Diniz e no vídeo de hoje já se prepara que eu vou contar mais uma das tragédias aí da minha vida, gente. Gente, fiz uma barbaridade e eu comprei um carro. Sim, comprei um carro e me dei super mal. Então eu fico aqui até o final desse vídeo pra conferir essa loucura que eu fiz e o que que deu. Lembra que eu ia contar pra vocês sobre esse assunto? Pois bem, então hoje aqui eu vou desabafar e contar e vocês vão dar risada, gente. Apesar que no começo, na hora lá, não foi nada legal. Mas agora é só risada. Bom, gente, essa aqui é mais uma saga da minha vida, mas já aproveitando antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like aí. Também entra lá na minha rede social que é o Instagram, que é o arroba Grazi ponto Diniz com dois eles. Eu tô um pouquinho aqui, antes de continuar, eu tô um pouquinho assim sumida. Eu acho que também os vídeos deram aí uma... a qualidade deu uma abaixada um pouco. Eu sei, gente, não fale. Eu sei disso. Porque tá muito corrido com vocês, sabe. Eu estou trabalhando, então eu tô quase não tendo tempo pro canal. Eu tô me esforçando o máximo. Já pensei em parar com o canal esses tempos aí. Falei, eu não vou aguentar, mas eu tô aí na luta. Falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, porque eu gosto muito de gravar pro canal, apesar de ser muito corrido, gente. Eu preciso, em qualquer dia desses, sentar, reformular todo esse canal aí, resolver como é que eu vou fazer o cronograma. Mas eu acho que até o final do ano vai ser meio assim, gente. Vai ser meio carregado, vai ser uma loucura. Eu, pro ano que vem, eu quero aí fazer coisas diferentes, mudar um pouco aí o canal e tudo mais. Mas por enquanto, gente, vai ter que ser assim, porque a escola tá me cobrando muito, muita coisa. Então tá muito corrido. Mas enfim, o intuito do vídeo não é esse, é só com esclarecimento mesmo. Eu vim aqui contar pra vocês mais uma da minha tragédia na minha vida que eu fiz, gente. Sério. Essa foi a pior, então bora lá que vocês vão dar risada, tá, gente. Como é que eu comprei esse carro, gente? Esse carro não tenho ele hoje, tá. Nós estamos em 2021. Esse carro não é de agora, esse carro já faz muito tempo. Eu não vou recordar, gente, sério, a idade que eu tinha. Mas enfim, vamos lá. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com essa pessoa. Não vou citar nomes. Já faz muito tempo, eu acredito que já deve fazer aí uns 8 anos, mais ou menos. Eu acredito que eu tinha uns 27, acredito, gente, eu não tenho certeza. Sério, eu sou ruim pra dar. Eu conheci essa pessoa, comecei a namorar com essa pessoa. E a minha vida toda foi andar a pé, gente. Eu sempre andei pra cima e pra baixo, a pé. Sempre foi muito complicado. Sempre arranjei pessoas que não tem carro. Então sempre quando eu namorei, era sempre andando de ônibus, metrô, essas coisas e tal. E aí a gente conversando, eu e esse meu ex-namorado, a gente conversando, a gente decidiu que queria comprar um carro, né. Ele falou, não, vamos comprar um carro. Eu falei, não, é verdade que não dá mais. Eu morava em Guarulhos e ele morava pro Jaçanã. Então não era longe, era perto. Mas assim, sempre tinha que pegar ônibus e ir pra casa dele. Era meio complicado, porque tinha que pegar um ônibus e andar um pouco, porque era com outra mão. Então era muito cansativo e a mesma coisa ele. E fora que você gasta muita condução também, né. A gente acaba gastando pra ver toda hora a pessoa e tudo mais. Apesar que carro também, hoje em dia tá, acho que carro tá pior, eu nem sei o que tá pior, não é verdade. E aí a gente conversou, sentou e falou assim, vamos planejar, já fazia, gente. Vocês não sabem, seis meses de namoro. Eu tinha seis meses de namoro com essa pessoa, sério. E aí eu resolvi, né, a gente resolveu o que pensou, pensou e falou, não, vamos comprar, porque vai facilitar a nossa vida de sair, de se encontrar e tudo mais. E carro é bom que você não precisa ficar pegando ônibus lotado e essas coisas e tal. Só que, gente, eu tinha habilitação, não sabia dirigir direito. Quer dizer, nem sabia dirigir, nunca tinha pegado no carro. E ele nem tinha habilitação. Então assim, imagina, o que a gente ia fazer com o carro? Beleza, tava com essas coisas na cabeça. E aí, eu era muito, tinha um pouco de medo, né, não queria falar pra minha mãe ainda, porque eu sabia que talvez minha mãe ia falar alguma coisa, não ia deixar. Não que ela não iria deixar, mas ela ia falar que não era a hora, ou então pra esperar mais um pouco, ou pra não fazer essa borrada com uma pessoa que você tinha seis meses de namoro. E realmente ela estava assim. Mas eu não pensei, não contei nada. Ele também pediu pra eu não falar nada pros pais dele. E a gente ficou assim. E resolvemos ir numa concessionária. Fomos, acho que em quatro. Nem eu e nem ele entendiam nada de carro, gente. Sério, eu não sabia. Eu tinha que ir com uma pessoa que soubesse ver o carro, ver se tinha algum problema. Se não tinha, nem um dos dois sabia. Então, se empurrasse qualquer porcaria pra gente, a gente ia acabar pegando, porque eu não entendia nada. Então, eu fui nas quatro concessionárias. Eu queria um carro simples de duas ou quatro portas. Bem básico, um palhozinho. Só pra andar mesmo, nada demais. E aí, a gente foi olhar. Gente, aí eu entrei numa concessionária da Fiat, que foi lá perto do Center Norte. Quem mora em São Paulo, Sá, onde é o Center Norte. É uma concessionária do lado do Center Norte. Cheguei lá, olhei esse carro, né? A gente olhou. Depois, a gente já tinha conversado, tudo resolvido que ia comprar o carro. E entramos lá, olhamos alguns carros. E esse carro, esse palhozinho, era o que mais entrava, assim, no orçamento. Ele, acho que, se eu não me engano, a vista era um pouquinho menos. Mas, se fosse, a vista, acho que ele era 18 mil, uma coisa assim. Eu não me recordo. E parcelado, gente, ia dar uma grana básica, né? Porque tinha os juros. Enfim, não tinha dinheiro e fui comprar parcelado. O que era 18 mil, virou 25 mil. Vocês não estão entendendo. Enfim, o cara lá mostrou o carro pra gente, vários. Aí, eu gostei do palho. Falei que eu queria saber mais o do palho. Ele explicou, tal. Mas, ele explicou pra mim. Entrou aqui, saiu por aqui, não entendi nada. O meu ex também não sabia nada. Mas, eu acho que o cara já sentia que a gente não sabia nada. E acabou meio que passando o carro. O carro até que não era ruim, gente. Não era ruim, tava até bom. Não tinha problema nenhum. Mas, eu não sei, né? Ele passou mais ou menos ali. Porque o carro deu alguns probleminhas depois. Não sérios, mas alguns deu. E aí, a gente pegou, conversou com o cara. O cara ofereceu o carro e tal. Na mesma hora, eu me empolguei. Ele já foi com a entrada. Que a gente combinou que ele daria... Meu ex daria entrada no carro. E eu ficaria com a primeira parcela do carro. E depois a gente ia dividir essa parcela. Fomos lá, sentamos, conversamos, olhamos. Só que foi no meu nome. O pior de tudo é que foi no meu nome. Porque eu trabalhava, tudo. Ele também trabalhava, mas a minha renda era maior. Então, foi no meu nome. Aí, eu tirei no meu nome. Assinei todo o contrato. Tudo certinho. Gente, ele deu lá... Eu acho que ele deu entrada de 2 ou 3 mil reais. Ele deu uma entrada de 3 mil reais à vista. E depois... E depois é que veio a confusão, gente. Bom, enfim. O carro tinha que ficar lá pra dar uma olhadinha. Fazer uma vistoria e tal. Pra ver se estava tudo bem. E depois tinha que buscar o carro. Quem foi buscar o carro? Eu não fui e nem ele. Porque nenhum dos dois sabiam dirigir. E aonde a gente ia colocar o carro? Acabou indo pra minha casa. Porque a gente ia combinar que ele ia comprar o carro e ia deixar na minha casa. Pra não dar problema nem pra minha família e nem pra família dele. Beleza? Olha só a mentira, gente. Eu já era meio descabeçada. Aí, eu peguei e comprei. Comprei o carro. Fez a vistoria. Passou uma semana. Eles ligaram pra buscar o carro. Uma colega minha da escola onde eu trabalhava, ela sabia dirigir. Então, nesse dia, eu combinei com ela. Ela foi lá na concessionária. Pegou o carro. O carro levou até Guarulhos, que é onde eu morava. E aí, eu cheguei com o carro. Meu irmão me levou um susto. Não entendeu nada. Mas aí, eu expliquei pra ela que eu tinha comprado. E ia deixar o carro lá em casa. Até então, meu irmão achou que era isso. Sério, gente. Olha que belo. Passou. Só que vocês não sabem. Nesse meio tempo aí, nós estávamos meio que se desentendendo. Começamos a desentender. E o combinado era cada um pagar, tipo, metade e metade do carro. As parcelas aí, eu acho que não dá mais de... Acho que eram seis anos. Eu não me lembro, gente. Eu não vou falar. Até mais de seis anos. Dividido. Ia ser quentos e poucos reais. Nós íamos dividir quentos e poucos reais pra cada um. Não quentos e poucos reais. Ia ser duzentos e pouco pra um. Duzentos e pouco pra outro. Pra não ficar pesado pra todo mundo. E sendo que o carro estava no meu nome. Olha a pior besteira que eu fiz. Enfim, galerinha. A gente estava meio que se desentendendo. Num dia que eu estava, né? Na casa dele. No belo dia. A gente estava conversando e tudo mais. Ele soltou que tinha comprado um carro. Lá na mesa. Para os pais dele. Os pais dele não acreditou. Falou. O que que é isso? Você comprou um carro? Mas como assim? Não falou nada. Esse carro tá onde? E não sei o que. E aí ele explicou. Pra família dele. Tudo mais. Mas lembrando. Na hora que ele falou isso daí. Eu estava junto. Até então a família dele não falou nada. Falou que era muito bom. Que legal. Que a gente estava conquistando as coisas. Quando eu fui embora. É que deu esse B.O. todo, né? Porque eu tô relembrando aqui na cabeça. Quando eu fui embora. É que deu o B.O. todo. Que a família dele começou com ele. Falou que era um absurdo. Achava que eu estava se aproveitando dele. Que eu queria o dinheiro dele. Eu não sei nem que dinheiro. Porque ele não ganhava tão bem assim. Eu ganhava melhor que ele. Ele estava no meu nome o carro. E aí a família dele falou pra ele não continuar a pagar o carro. Pra que a gente devolvesse. Ou então deixasse eu me laçar. Pois bem. Aí ele me ligou. E falou. Grazi. Vamos devolver o carro. Porque não vai dar pra eu continuar. Que não sei o que. A gente não vai poder mais ficar com o carro. E já que eu não vou poder ficar. Então é melhor você também devolver. E eu vou querer o dinheiro de volta. Aí eu falei. Ai fiquei brava gente. Eu falei. O que? Quer dizer que você tem. Tem quase a mesma idade que eu. E você não só vai falar nada na sua casa. Você ficou quieto. Ele falou. Ah mas eu vou fazer o que? Que meu pai pode me mandar embora de casa. Eu falei. Não. Beleza então. Falei. Então eu vou assumir o carro. Eu não vou devolver. Porque eu já paguei. Eu acho que eu tinha pagado. Não sei quantas parcelas do carro. E aí eu falei. Não. Eu vou ficar. Se você não quiser. Você não fica. Tá. Beleza gente. Eu sei que eu fiquei mal. A gente acabou terminando. Eu terminei dali. Porque eu vi que não ia. Ia pra frente. Eu vi que era uma pessoa que não tinha responsabilidade nenhuma. Né. Uma que a gente já era sem cabeça. Né. Não foi nem ele. Falou pros seus pais. E nem ele. Então. É. Pior ainda. Mas normalmente o menino sempre fala. Né. O homem sempre tem vontade de ter um carro. E tudo. E a família apoia. Mas enfim. Né. Eu. Pensei assim. Uma pessoa que não tem opinião. Agora nunca vai ter. Então não serve pra mim. Então eu resolvi terminar. A gente terminou. Eu não devolvi o dinheiro dele. Porque. Ah gente. Eu achei um absurdo. Sabe. Eu falei. Não. Eu não vou devolver. Porque. Eu já paguei. Não sei quantas parcelas sozinha. Entende. Ele nem pagou. Ele nem chegou a pagar. Porque a gente tava em discussão. 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 E acabou que. O carro ficou pra mim mesmo. E chegou que não pagou nada. E fora que tinha umas coisas aí também. Que eu tinha comprado no cartão. E ele. Ele tava pagando. E aí eu falei pra ele. Que esse dinheiro. Eu ia descontar. No que ele tava me devendo. Então morreu por aí. E aí gente. Eu fiquei com o carro. Durante oito meses. Pagando sozinha. E. Eu ficava muito frustrada. Porque eu não sabia dirigir. E aí eu comecei. A tentar aprender a dirigir. Pra poder pegar o carro sozinha. Mas mesmo assim. Não conseguia. O carro mais ficava na garagem. Do que saia. Meu padrasto que pegava o carro. Às vezes pra sair. Então ele. Meio que aproveitou. Né. Ele. Como já tinha um carro em casa. Que minha mãe usava. Ele usava o meu. Pro carro não ficar parado. Porque você sabe. Quando o carro fica parado. Dá problema. E até que. Que aconteceu. Gente. Oito meses nessa saga. Gastei um dinheirão. Com esse carro. Ele deu alguns probleminhas. E tal. Porque ele demorava. Pra pegar. Então tinha que. Esquentar a bateria. Não sei falar direito. Pra ele poder. Iniciar. Gente. Olha. Só roubo. Mas o carro tava bom. E aí. Teve um belo dia. Que o anjo. Gente. O anjo do meu padrasto. Muito gente boa. Quero agradecer aquele por tudo. Ele conversou comigo. E falou assim. O seguinte. Eu posso te ajudar. Eu vou ficar com o seu carro. Vou vender ele. O dinheiro que eu vender. E o que. O dinheiro que eu vender o carro. É. Vai ser meu. O que você pagou. Você não vai receber. Porque eu vou te livrar. Desse. Desse problema. Então. Por exemplo. Eu tinha dado oito mil. Já a dívida no carro. Então ele falou. Esses oito mil. Eu ia perder. Porém. Eu não ia ter mais que ficar pagando esse carro. E o dinheiro que ele ia vender o carro. Ele ia pegar o dinheiro. Né. Pra ele. Porque ele ia pagar o carro meu. A vista. Aí. Eu aceitei. Gente. Eu falei. Não. Eu aceito. Porque eu não quero mais. Porque eu tava com. Com um carro. Que eu não sabia dirigir. Eu não sabia fazer nada. E eu sabia que ia demorar muito tempo. Pra eu poder aprender a dirigir. Pegar na direção. Porque eu tenho um pouco de medo. Então eu falei. Não. Nesse momento. Eu acho que não é ideal eu ter um carro. Eu prefiro que ele paga o carro. Do que eu ficar com essa dívida todo mês. E vai demorar um bom tempo. Pra eu pagar essa dívida. E aí. Meu adraço foi. Graças a Deus. Ele pegou o boleto. Né. Porque eram vários boletos. Conversou com o banco. Que era do carro. Se eu não me engano. Era o Santander. E ele pagou esse carro. A vista. Gente. Sério. Eu ia pagar 25 mil parcelado. Quando ele foi pagar a vista. Ele pagou 15 mil no carro. Olha que diferença. Quando você tem dinheiro a vista. É tudo melhor. Então meu padrasto. Pagou os 15 mil. A vista. Gente. Quando pagou. Me aliviou tanto. Tanto que vocês não tem noção. Eu tirei aquele peso do carro. Daquela dívida que eu tinha. Eu falei. Gente. Me livre desse carro. Então meu padrasto ficou um tempo. Com o carro. Né. Depois que ele vendeu. Que ele vendeu não. Depois que ele pagou. O carro a vista. Pagou com muito sacrifício. Só pra me ajudar. Gente. Foi com muito sacrifício mesmo. Então ele pagou. Mas ele ia vender. Pra recuperar o dinheiro dele. Então ele ficou ainda um tempo. Com o carro usando. E depois ele foi. Nas concessionárias. Pra vender. E pelo que vocês. Imaginam. Ele vendeu por um preço. Muito baixo. Ele pagou 15 mil. A vista no carro. Pra pagar. Pra eu me livrar. E ele conseguiu 10 mil no carro. Na concessionária. Sério. Então ele perdeu 5 mil reais. Pra vocês verem. Ele foi muito bonzinho. Muito gente boa. Então ele vendeu o carro. Ele conseguiu 10 mil. Sendo que o carro vai ser vendido a 18 a 20 mil reais. Pois bem. E aí ele recuperou 10 mil. E 5 mil ele perdeu. E eu perdi 8 mil. Mas até então eu já tinha combinado que eu não. Que ele não ia me devolver os 8 mil. Porque ele ia me tirar dessa dívida. Foi uma proposta que ele fez. E eu aceitei. Assim né. Eu fiquei chateada. Porque ele me ajudou. E ainda perdeu 5 mil. Né. Mas. Beleza. Nos livramos. Mas gente. Quando a minha mãe ficou sabendo. Voltando um pouco antes aí. Quando a minha mãe ficou sabendo. Que esse carro estava no meu nome. Que esse carro era meu. Minha mãe ficou doida. Ela falou um monte. Ela falou. Como pode. Você não tem nem tanto tempo de namoro. Vai arrumar um carro. Nem quando a gente é casada. A gente faz essa loucura. A gente tem que pensar. Aí minha mãe falou. Que ia me orientar. Que ela ia deixar claro. Ela falou. Não tem nada a ver o dinheiro seu. Você poderia comprar. Mas se você tivesse avisado pra gente. O seu padastro ia lá. Te ajudar a olhar um carro bom. Pra você poder comprar. Entendeu. Porque como você não sabe. As pessoas vão te enrolar. Então assim. Foi a pior besteira que você fez. No primeiro momento. Até que meu padastro fez essa proposta. Pra mim. Minha mãe não aceitou. Minha mãe achou um absurdo. Minha mãe falou. Que eu que tinha que. Pagar pelos meus atos. Eu deveria pagar o carro sim. Parcelado. Pra eu aprender. Mas no final. Minha mãe conversou com ela. E tudo mais. E ela aceitou. E aí. Minha mãe falou. Isso sirva de lição. Pra você. Você nunca mais fazer isso. Quando a gente vai comprar alguma coisa. A gente precisa falar pros nossos pais. Ainda mais. Que eu era um pouco. Dependia deles. Morava com eles. Não é que era um pouco mais nova. Mas eu tinha 27 anos. Mas morava com eles. Então. Você deveria ter falado comigo. E outra. Que a gente não pode sair assim. Comprando coisa. Com pessoas. Que a gente nem tem. Um tanto tempo de relacionamento. Então. Isso sirva de lição. Gente. Depois dessa. Eu. Nunca mais me enfiar nessas loucuras. Até se um dia. Eu for comprar uma casa. Um apartamento. Eu vou pedir pra. Meu padrasto. Que tem mais conhecimento. Ou a minha mãe. Tá indo comigo. Comigo. Dando uma olhada. Ver. Porque. Você sabe que. Se você não tiver conhecimento. As pessoas. Corretor. Vão te enrolar. Pra você levar. Qualquer coisa. Então assim. Hoje em dia. Isso eu levo em direção. Pra minha vida. Eu aprendi. Que a gente não deve. Confiar nas pessoas. A gente não deve. Fazer dívidas. Assim. Com pessoas que. Talvez. Não vai ser pro resto da vida. A gente sabe que. Namoro. Casamento. Talvez não seja o resto da vida. Não dá pra gente contar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fazer as coisas muito bem pensado. E também né gente. Se a gente puder. Juntar o dinheiro. E dar à vista. Melhor ainda. Pra vocês verem. Olha só. Quanto que eu ia gastar. Eu perdi 8 mil. Mas foi isso gente. Eu queria contar esse relato. Que vocês queriam saber. Que eu já tinha falado. Nos outros vídeos. Que eu ia contar. Essa loucura. Que eu aprontei. Gente. Eu aprontei. O pessoal ficou doido. Mas enfim. O carro foi vendido. Recuperamos. Né. O dinheiro entre aspas. Perdeu 5 mil. Mas me livrei da dívida. Daquele peso que eu tinha. E esse carro poderia dar problema. Mais pra frente. Mas enfim. Gente. Deu tudo certo. Espero mesmo que vocês tenham dado muita risada no dia. Não foi engraçado. Foi muito chato. Mas enfim. Acontece. A gente faz burrada quando é novo. E vai aprendendo com nossos erros. Não é? Não é mesmo galera. Bom gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. De hoje. Vocês não ligam. Que hoje. Tô meio bagunçada. Apesar que nos vídeos. Eu sempre tô meio bagunçada. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Já deixe seu like aí. Se você achou esse vídeo muito engraçado. Muito louco. Também. Entre lá nas redes sociais. Que é. Arroba Grazi. Diz. Com dois E. E já aproveita. E já se inscreve aqui nesse canal. Tá gente. Pra me dar uma força. Beleza galera. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até os próximos vídeos. Bye. Tchau. 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 Tchau.